e o jovem de novo na pescaria aí ó o jovem o pescador Celso já deu uma capinada aqui nessa esse corgo aqui ó isso aí conseguimos desembaraçar a linha e vamos pegar um tucunaré aí sim um lugar bem deserto aqui ó no meio dos matos os cortinhos ali o que armadilha é um lugarzinho bem deserto a minha armadilha ali já peguei um monte de lambari do grande só que eu não filmei e os que chegar viva em casa a gente coloca faz faz um vídeo eu esqueci de comprar pilha e uns grandão aqui ó e o lambari grande bicho o criado e o tamanho disso e aí o lambari grande mesmo criado e tem uns tem uns 15 na barra aqui já não tem jovem você tem que amarrar ela mais para lá para ir para o canto não vir para cá ela está aqui embaixo aqui ó não mas está ruim aí aí eu vei ela está vendo vamos lá armadilha armada ali ó se eu mexer agora o ponto é né então deixa um pouquinho assim né é eu queria deixar ela mais no fundo mas como a correnteza está forte aí não não no fundo ela leva ela leva eu ia deixar ela no fundo teria que amarrar uma pedra colocar uma pedrona no fundo dela mas só que ela está com o bracinho quebrado aí se eu for deixar ela vai acho que tem uns 20 lambari aqui já hein rapaz o tamanho disso aqui bicho não é lambari não é o rei dos lambari natureza é muito pernilongo aqui muito e para dentro de que eu peguei um bagre uma vez tem um tem um vídeo no canal pegando um bagre lá dentro lá e acompanhando aí galera e se você que não é inscrito se inscreve no canal e a natureza já ouvi um pescador aí ó e aí falou toim e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí